Olá pessoas, como estamos? Paulette aqui e eu tô aqui hoje para fazer um vídeo sobre alguns marcadores que a Uhuru me enviou. Eu já fiz alguns vídeos sobre marcadores, mas esse aqui é diferente. E por que esse aqui é diferente, Paula? Porque os outros vídeos de marcadores da Uhuru que eu fiz, eles eram marcadores à base de álcool. E essa deletora aqui, diferente deles, é a base d'água. Uau! Eu estava muito, muito ansiosa para poder testar esses marcadores. Então nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência com esses marcadores aqui. Que inclusive são sem cores, é tipo cor demais. E olha só que bonitinha a caixinha. Ela é muito bonitinha, muito fofinha e vem ó, tudo isso aqui de cor. Tudo isso aqui. Ops, deixou. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Então começando pela embalagem. Essa caixinha eu achei ela muito bonitinha e ela tem um imãzinho para poder fechar. E ela é muito bonitinha para poder deixar na estante e é isso que eu vou fazer. Inclusive ela vem com umas pontinhas que dá para trocar tanto a ponta pincel quanto a ponta fina. Achei isso muito legal. Essa caixinha que me enviaram vem com 100 cores. Que eu já achei uma quantidade bem boa de cores. Mas eles tem tanto com mais cores quanto com menos cores, dependendo da necessidade. E acho que é legal frisar isso. E nós temos dois tipos de ponta. É uma do Open, né? Então ela tem a ponta pincel e também tem a ponta fininha. Que é para fazer coisas mais delicadas e tudo mais. Assim como outras canetas da Uhuru, eles vêm com folhinha de amostra de cores. O que é muito importante, porque muitas vezes a cor que está na tampa, ela não bate com a cor que vai ficar no papel. Sobre essa questão da cor eu ainda vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Mas basicamente ela vem numerada de 1 a 100, já que tem 100 cores, né? Obviamente. Então eu resolvi fazer uma fileirinha e ir fazendo uma por uma no nosso atizinho. E isso foi um processo super legal e super terapêutico para mim, particularmente. Não sei se vocês gostam de organização. Eu gosto de organização. Então, né, isso foi muito gostoso de fazer. Então eu já peguei as folhinhas e fui colocando as amostras para depois ter em mãos quando eu for pintar. E uma coisa que eu notei sobre essas amostras, que depois quando eu for fazer a ilustração, o papel que eu usei, ele é um pouco mais liso. E esse da amostra, ele é um pouco mais poroso. Então eu achei que a cor ficou diferente dependendo do papel. Então é sempre legal testar antes de aplicar no desenho, para ter certeza 100% de que é essa cor que vai querer usar. Inclusive, eu vou colocar aqui o vídeo sem o filtro de cor que eu coloco, para vocês verem as cores, como que ficou sem filtro, né? Então, ó, essas são as tampas. E foi assim que ficou na amostrinha de cores, só para vocês verem. E para fazer essa primeira ilustração, eu resolvi fazer um personagem que faz muito tempo que eu não faço, que é o Gala Sniper. E quem gosta do Gala Sniper? Quem lembra? Quem é da época, né? Então eu já tinha feito esse line, mas ainda não tinha pintado. E eu fiz ele usando unipens. Eu não usei a própria caneta, a própria ponta fininha para poder fazer o line. Mas eu fiz alguns testes e eu vou contar para vocês mais ou menos como é que foi esses meus testes, tá? Porque eu fiz os line de diferentes tipos de caneta, em um papel de amostra, né? Óbvio. E depois fui testando, então eu vou contar para vocês aqui um pouquinho como foi. Eu fiz três lines diferentes. Eu fiz um com a unipen, eu fiz um com caneta esferográfica Bic, e eu fiz um line com a própria caneta à base de água, né? Que é essa aí. E, basicamente, a unipen e a esferográfica não borraram, né? Claro que tem que deixar secar um pouquinho, não dá para fazer, tipo, logo direto que depois aplica. Mas elas não borraram. E com ela, como ela é a base de água, né? Ela acaba que ela remistura com a cor que for colocar, né? Então eu vou ter que colocar até aqui uma amostrinha mais ou menos, só para vocês poderem ver qual foi o teste que eu fiz, tá? Inclusive, assim como nas canetas à base de álcool, essa aqui também dá para poder montar camadinhas de cor usando uma única cor, tá? Então primeiro ela vai ficar um pouco mais transparentezinha. Não é exatamente transparente porque ela é super pigmentada, mas se eu quiser deixar um pouco mais escuro com uma cor só, eu consigo porque vai, consigo adicionando camadas por cima, né? Claro que tem um limite, porque é a base de água, então papel molha, né? Então tem um seu limite, mas dá para super testar primeiro antes de aplicar no desenho em si, tá? Inclusive, já que estou comparando com a base de água com a base de álcool, para quem tem aquela rinite forte, porque é um comentário que eu recebi em outro vídeo que eu fiz de marcadores, que perguntou se tinha cheiro. O de álcool, ele tem mais cheiro, claro, porque tem mais cheiro de álcool e tals, então o ideal é fazer até num ambiente um pouquinho mais aberto, para poder dar uma respirada. Mas essa caneta, ela não tem cheiro nenhum. Então, para quem tem muito problema com odores e tudo mais, essa aqui eu acho que é uma boa indicativa. Tipo, eu achei ela muito parecida, na verdade, com a marcador, a base de álcool. Obviamente, eles são diferentes, eles espalham de forma diferente a caneta, a dinâmica delas é diferente, mas é muito parecida ao mesmo tempo, sabe? Não sei explicar muito bem, mas é a sensação, sabe? É a sensação de estar ali desenhando com ela. E aí, pessoal, eu queria conversar com vocês sobre um negócio que é muito importante para quem quiser adquirir essas canetas, né, para poder testar e tudo mais, que é a questão de como comprar e também cupom de desconto, porque a dona Ruhu deu o cupom de desconto, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, e tem informações mais embaixo com links, né, nesse vídeo. Mas, basicamente, o que acontece? A Ruhu, ela tem um estoque no Brasil e tem um estoque na China, certo? Então, o link que eles passam para a gente é sempre o do AliExpress, porque é por lá que eles vendem na loja oficial. A loja oficial deles é no AliExpress, certo? Então, sempre que for comprar qualquer produto deles, primeiro confere se tem no estoque do Brasil, que isso foi uma coisa que aconteceu em outro vídeo meu, que as pessoas foram comprar e falaram, olha, está vindo taxado, porque estava vindo da China, eu achei que vinha do Brasil. E, realmente, porque como o estoque brasileiro acaba, quando ele acaba, vai automaticamente para o estoque do exterior. Então, tem que conferir isso antes de comprar, tá? É isso, mas sempre confiram se tem no estoque brasileiro antes de adquirir para não pagar taxa e tudo mais, né, porque é meio chato esse negócio de taxa e tal, então a gente está meio que evitando, né, eu particularmente estou evitando. E, assim, gente, fazia muito tempo que eu não desenhava o Gali Sniper, então eu achei que essa seria uma grande oportunidade de redesenhar ele, tá? Então, eu achei várias cores que poderiam encaixar com ele. Primeiro, eu fiz um teste, né, das cores, que como é uma caneta diferente que eu nunca tinha usado, eu fiquei, ah, meio ansiosa, assim, para poder usar, mas assim que eu comecei a pintar, tudo fluiu super bem e foi super divertido. Inclusive, uma coisa sobre as cores que eu queria falar é que, às vezes, esse kit de 100, né, que eu estou falando, eu achei algumas cores até um pouquinho parecidas entre si, tá ligado? Então, eu acho, eu gostaria que tivesse mais variedade de tons, né, tipo, ah, um tom mais escuro e um mais claro, porque tem uns que são tão parecidos que, às vezes, né, não sei se vale a pena ter esses mesmos tons. Mas, enfim, né, é só uma opinião minha sobre esse kit em específico. Mas, assim, isso também não me impediu de fazer uma ilustração que eu me diverti e que eu achei que ficou super bonitinha. Eu super quero fazer adesivos dele de novo, porque eu tinha adesivos da Galo Sniper, mas agora eu já não tenho mais, enfim, né, não tenho mais loja com adesivos, enfim. Mas, e o que eu achei mais legal dessa caneta, em comparação com a de álcool, é que, realmente, não sangra pro outro lado. Inclusive, eu vou mostrar agora pra vocês como que ficou o verso dessa folha que, realmente, não passou absolutamente nada pro outro lado. E, pra mim, particularmente, é muito importante não passar pro outro lado, porque eu gosto muito de utilizar o máximo das folhas que eu tenho. Claro que, depois, tipo, ah, se eu uso a marcadora base de álcool, do outro lado ou vou fazer uma colagem, ou eu vou passar um guache, ou vou passar algum tipo de material que seja mais opaco pra poder tapar aquele sangramento ali do outro lado, sabe? Mas essa aí, como ela não passa pro outro lado, eu acho que ela vai ser uma mão na roda pra mim. E ela também é super pigmentada, assim como os marcadores da base de álcool, sabe? Então, achei super legal. E, inclusive, uma coisa que eu fiz, eu fiz essa line com a Unipen, né? A mais fininha que eu tinha, nem lembro qual é a... 0.05, eu acho que era essa aí. E aí, depois, eu peguei a ponta fininha dessa caneta mesmo e usei pra fazer alguns lines, né? Então, eu achei super legal uma experiência diferente, porque eu não costumo fazer line colorido em desenho do sketchbook, né? Normalmente eu faço ele preto e é isso. E, como eu vim digital, normalmente no digital eu gosto de trabalhar com algumas linhas coloridinhas pra trazer uma dinâmica diferente pro desenho. E, nesse caso, com essa caneta eu consegui fazer. Então, foi super legal. Claro que, pra minha necessidade, eu usei mais essa caneta com a ponta pincel, né? Porque eu gosto de pintar coisas em si. Mas, pra quem gosta de fazer, inclusive, journals e... Enfim, fazer anotações e tudo mais. Inclusive, eu fiquei pensando, enquanto eu tava usando elas, tipo assim, cara, se eu tivesse essas canetas enquanto eu tava, tipo, na faculdade, na escola e tudo mais, eu seria uma pessoa tão feliz, porque eu ia ter tantas cores pra poder brincar e fazer anotações. Porque, particularmente, eu gosto de fazer minhas anotações todas coloridinhas, né? Porque... Porque sim, porque é muito mais divertido, muito mais legal, e eu gravo muito melhor desse jeito. Então, eu fiquei pensando assim, nossa, a Paula da escola ia achar muito legal essas canetinhas. E... Mas, enfim, esse foi o resultado dessa página. Eu tô louca pra brincar muito, muito mais com essas canetas. E tô super feliz com o resultado, de verdade, assim. Essa aqui foi a ilustra final que eu fiz pra esse vídeo, principalmente. E, inclusive, depois eu me empolguei, depois que eu finalizei a gravação, eu me empolguei e fiz mais alguns gatinhos aqui, que eu vou mostrar pra vocês depois na câmera. Aqui eu tinha feito alguns testes antes de começar, porque eu fiquei com um pouco de medo de usar no começo. Mas, ó, aqui eu fiz alguns gatinhos, vou mostrar pra vocês. E, bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço muito ao Ruhu por ter enviado essas belezuras. Eu tô muito feliz de ter recebido. E, com certeza, eu vou usar muito mais os meus trabalhos, principalmente com um sketchbook e tudo mais. Então, pra vocês que também gostam de sketchbooks e fazer artes tradicionais, aqui embaixo vai ter os links e também o cupom de desconto, que é o Ruhu que disponibilizou pra nós. Graças a Deus. Obrigado. Você é maravilhosa. Então, um beijão e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho